Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Coen na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como está ganhando Dogecoin aqui com a plataforma da Flash Falsit Você vai entrar aí com a sua conta da Falsit Pay para estar recebendo Dogecoin na sua conta Todas as atividades que você faz aqui dentro da plataforma você recebe na hora na sua conta Você não precisa nem realizar o seu saque, automaticamente tudo que você fizer dentro da plataforma Você vai receber na hora na sua conta da Falsit Pay Então eu coloquei lá o meu e-mail para estar iniciando o acesso à plataforma Não tem nenhum tipo de cadastro, é só o login mesmo com o e-mail E você vai ter acesso às opções de ganhos Então tem a Falsit, que é a primeira opção de ganhos E você vai resgatar a Falsit a cada 60 minutos, a cada uma hora Você vai resgatar uma quantidade fixa, um valor fixo em Dogecoin Então eu fiz aqui um resgate no dia anterior e vou fazer aqui outro resgate aqui pra vocês Então eu desbloqueio ali o capite, automaticamente você vai receber aí uma quantidade de moeda na sua conta E eu vou estar mostrando aqui pra vocês a quantidade ali e o valor que está cotado ali em reais Claro que os valores podem mudar aí de acordo com o tempo Então de acordo com o dia que você estiver vendo esse vídeo A cotação vai ser diferente, né, que a moeda da Dogecoin pode ter alterado de valor Mas você pode estar sempre comparando aí os lucros, tá, pra comparar outras Falsit que você já usa aí Pra ver se vale a pena ou não usar essa aqui Então é uma maneira mais simples aqui, você vai notar que tem diversas opções de ganhos aqui dentro dessa Falsit Eu vou estar calculando aqui pra mostrar pra vocês Então tem aqui o valor do Dogecoin Vou colocar aqui o valor que a gente recebeu pela Falsit E você vai ter aqui uma base de quanto que vai ser o valor por resgate ali em reais, tá E caso você não queira pensar muito na cotação ali, você pode estar acumulando seu Dogecoin ao longo do tempo aí E vendendo ele quando tiver um valor maior Ou simplesmente pegar o Dogecoin e trocar por outras moedas que podem ter uma capacidade maior de valorização, tá Também tem essa opção aí Não se liga muito na questão do reais, porque sempre que você for sacar seu pagamento sempre vai ser valores menores, tá Então a gente sempre pensa mais no longo prazo quando a relação é criptomoedas Então tem aí a área de surf, tá De vez em quando vai aparecer aqui alguns anúncios pra você clicar, tá Hoje não tem nenhum E tem aqui também o short links com valores fixos, tá Caso você queira aprender aí a fazer short links, eu vou estar mostrando aqui um passo a passo simples Tá, você vai escolher aí qualquer tipo de short link, tá Os short links são um pouco irritantes, tá Pra você estar entrando, então Não é obrigatório, claro Você pode estar escolhendo a função que você quer realizar aí dentro da plataforma Pra estar ganhando seu dinheiro, tá E os short links, além de pagar mais, tá É um pouco mais irritante, um pouco mais chato de estar realizando aí Tá, então você verifica, tá Tenta fazer E caso você não consiga fazer Eu pite aí por fazer outro tipo de atividade Porque, infelizmente, os short links, ele aparece aqui bastante anúncios Então cada vez que você for clicando ali na página Você vai debloquear ali um capítulo Ele vai pulando ali pra outras páginas Aparece aqui uns segundos também, tá De vez em quando você vai ver que as páginas vão ficar um pouco mais lentas Porque tem muitos anúncios dentro das páginas de short links E quando você completar ali todas as sessões de capítulo Você vai estar recebendo ali o seu pagamento direto na sua conta da Fawcett Pay Sempre que você concluir ali algum tipo de atividade Então a gente clicou aqui nos capítulos Ele vai mudando de páginas Depois você clica ali em continuar O próximo link E você vai fechar ali a página depois de estar concluindo Então eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu cliquei ali no short links E vai contabilizar aí nas suas estatísticas Então aparece ali a conta que a gente já ganhou no short links Completei aqui E o dinheiro já cai ali automaticamente na nossa conta da Fawcett Pay Então tem ali o pagamento Que a gente mostra pra vocês que foi da Fawcett Assim que a gente completou a Fawcett O dinheiro já é transferido E quando a gente completou ali o short links também O dinheiro já tinha sido transferido aqui pra Fawcett Pay No valor de 2 de coin Tá? Então tudo que você faz Você recebe ali na hora E essa é a principal diferença aí Dessa Fawcett de outras plataformas Tem plataforma que você precisa acumular ali um mínimo Necessário de moedas pra poder estar sacando E essa aqui não Essa aqui você conclui a tarefa E recebe na hora Independente ali do valor que seja Tá? Então é bastante interessante aí Você estar analisando aí os lucros Pra ver se é vantagem ou não Continuar aí usando essa plataforma aqui Tem aqui a sessão de ofertas Tá? Que é uma plataforma bastante conhecida também Que são parceiras aí Aos sites Tá? Então tem aí a DripOffice Offeroc Tá? Que tem jogos online Tem ali as ofertas padrão Que é de clique Pesquisas remuneradas Tem aqui a BitHall Tem ali Bitcoin Task Tem outras plataformas ali que você pode estar explorando E vendo ali o que se trata Cada tipo de atividade Tá? Então você clica aqui em Offerall Tá? Tem ali ofertas Pesquisas Tem aqui a sessão de clique Você pode estar sendo acesso ali A um quadradinho azul Com os valores que você vai receber Por cada atividade Então essa aqui é a atividade de clique Automaticamente quando você clicar ali E fazer a verificação Da sua visualização Tá? Você vai receber ali O valor mencionado na sua conta Então você desbloqueia aqui ó Cliquei aqui na imagem diferente Tá? Automaticamente vai contabilizar ali Nossos ganhos pela visualização de página E você verifica lá na sua conta Que o dinheiro vai estar lá Exatamente ali o valor mencionado Que foi ali da Da área de clique Tá? Então eu vou recarregar aqui A minha página da Fawcet Pay Para estar mostrando aqui para vocês Que exatamente o valor Mencionado ali Já que aí está extremamente ali na nossa conta Em Dogecoin Tá? Então tem aqui os valores do Dogecoin Você verifica ali Todos os pagamentos Tá? Pagamento toda vez que a gente completa uma atividade Já cai ali na conta Tá? E eu vou calcular aqui para vocês Quanto que foi o valor do clique ali Então esse valor aqui é em reais Tá? Por clique ali Você pode ver que são décimos ali de dólar Tá? Ele automaticamente quando você faz atividade É cotadas ali em dólar Tá? E é convertido Tá? Automaticamente por Dogecoin Ali na área de receber Então você explora aí a plataforma Tem aqui as opções E você vê se é vantagem ou não Tá concluindo aí as atividades Caso você queira compartilhar aí O seu link de afiliado Você ganha 50% de comissão Então você encontra aí O link ali em cima na área de ganhos Com o seu link de afiliado Para você estar compartilhando aí com seus amigos Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente Caso tenha alguma dúvida